Oi pessoal, muito boa tarde. A Central da Notícia, como sempre, cheia das boas notícias. Nós estamos em Bocaina, mais precisamente, bem no meio, onde tudo está começando, porque começaram as obras de duplicação da rodovia que liga Jaú até Araraquara. Na verdade, vai ser um festival de duplicação por todo o estado, mas vocês lembram que o ano passado o prefeito Pipoca falou para a gente que as obras começariam por aqui. E a concessionária contratou a Jaú Pave, que todo mundo conhece, aliás, ainda bem que contratou a Jaú Pave, porque está gerando emprego para todo mundo aqui da região, para fazer as obras. Pipoca, promessa feita, compromisso cumprido, as obras já estão acontecendo e vão beneficiar as obras muita gente, né? Boa tarde. Boa tarde, Boni. Mais uma vez, quero agradecer a Central da Notícia, trazendo a notícia para a nossa cidade de Bocaina e para a região. Fico muito contente, você lembrou muito bem que isso foi um pedido ano passado, né? Ficamos em cima da Aritéria. Sabia que ia ter essa duplicação aqui, chega até Paraná, chega até Araraquara e ficamos em cima. Graças a Deus conseguimos o Bocaina e a Jaú. Fico muito contente também que essa região aqui vai ter um polo de empregos também. Também eu estava conversando já com o encarregado aqui da Jaú Pave, que isso aí vai beneficiar não só o Bocaina, a Jaú também. E há uma obra que é o progresso. O Bocaina vai ter três viadutos, as três entradas da cidade de Bocaina. O primeiro está sendo agora, de Bocaina, a Jaú. Estou ficando muito contente que as obras estão muito aceleradas e estão muito bem adiantadas. Fiquei mais ainda contente que foi uma empresa que catou, que todo mundo sonha ter uma empresa dessa aqui, que estão fazendo a cidade aqui, os prefeitos, para fazer a obra da cidade, que é a Jaú Pave. Parabéns à Jaú Pave que está fazendo isso aí. Parabéns, Arteres. Mais uma vez, parabéns à Jaú Pave que está fazendo uma bela obra. Só para deixar claro, viu, gente? O prefeito elogiando a Jaú Pave, a gente deve elogiar, porque é uma empresa jauense que está gerando emprego para a Jaú e para a região. No caso aqui, moradores de Bocaina, de Boa Esperança do Sul, de Dourado. Todo mundo, onde tiver a obra passando, vai ter oportunidade de emprego. E não só por isso. A Jaú Pave, há pelo menos cinco anos, só trabalha com serviço de concessão de rodovia. Não faz mais serviços em cidade, por isso até que dá mais esse respaldo para a gente falar com tranquilidade. A Jaú Pave não faz mais serviços para municípios. Só grandes obras, uma empresa consagrada, com anos e anos de know-how no setor. E vocês estão vendo aí, através das imagens aéreas, a complexidade dessa obra e o quanto toda a região ganha com isso aqui duplicado, né, Pipoca? Para o trânsito de produtos, serviços e tudo mais. Você disse muito bem, essa obra aqui vai levar, por exemplo, uma Bocaina, que pegar um carro daqui para a Bocaina, não vai levar dez minutos. Então, isso aí, a Bocaina tem que esperar um pouquinho. A gente está com uma interdização, está interditando uma passagem nossa aqui de cinco quilômetros. Era a primeira entrada da cidade de Bocaina, mas os munícipes de Bocaina estão entendendo. É para o progresso da cidade de Bocaina, cada vez mais Bocaina está conseguindo. E quero já falar para vocês aí que até dia 5 ou dia 10 de abril, desculpa, a gente vai ter outra notícia boa que eu quero chegar e falar para vocês, o Central de Notícias e para toda a população. Isso é bom, notícia boa, a gente gosta. A gente está mostrando a parte boa, que são as obras. empresas muito em breve, todo mundo vai falar, tem pedágio, pedágio vai reclamar com o governador do Estado. Aí não é competência nossa. O que nós estamos mostrando aqui é que tem empresas sérias fazendo um trabalho sério para você, para mim, para todos nós que passamos por aqui. Porque, como eu disse, muito em breve tudo vai voltar ao normal e a gente vai voltar a fazer trânsito entre cidades com toda a tranquilidade possível. E sabe o recado que eu queria deixar para vocês? Vou aproveitar a presença do Pipoca aqui. Como são muitos pontos de obras na rodovia, disse já bem o Pipoca, tem pareciga em diversos pontos, tem entrada, acessos temporariamente interditados, você, motorista, precisa ficar atento com a sinalização, porque são centenas de empregos novos gerados e essas pessoas estão trabalhando na rodovia. Então, você, motorista, redobre a atenção, né, Pipoca? Com certeza. Essa obra aí não foi de um dia para o outro. Foi uma obra que a gente estava em cima, estava acompanhando com os serviços satélites e agora saiu esse projeto via vias paulistas, né, do Governo do Estado. Também queria agradecer ao Governo do Estado por dar essa oportunidade aí para a gente, primeira obra aqui de Bocaina, a Jaú. Enfim, é uma obra bonita, tenho certeza que essa obra de Bocaina, a Jaú, vai ficar uma das mais bonitas aí e para provar que essas obras estão precisando mesmo as duplicações na nossa região. O povo, pode ser que muita gente de casa, os mais novos principalmente, não lembrem, mas eu lembro, o Pipoca deve lembrar também. Você lembra quando começaram a fazer a reforma da Jaú Bauru? Quanto todo mundo reclamava? Com certeza, né, que todo mundo reclamava, mas depois, a hora que terminou, você não achava mais nenhum que estava reclamando. Viu, você que é mais novo, que hoje reclama às vezes do preço, até do pedágio, eu defendo o pedágio porque tem qualidade na rodovia, mas enfim, você demorava uma hora e meia, duas horas, corria risco de vida e para ir para Bauru, hoje você vai em Bauru até de olho fechado. Então, é isso, isso é o progresso. E é isso que está chegando, começando aqui por Bocaina, então parabéns para vocês moradores de Bocaina, parabéns Pipoca, por ter conseguido junto ao Governo do Estado o início das obras aqui. Parabéns aos novos funcionários e aos funcionários que já fazem parte do corpo da Jaupave, que, volto a dizer, é uma empresa que dispensa qualquer tipo de elogios, simplesmente porque está prestando serviço no país todo há anos, não começou ontem. E você, motorista, principalmente, que ainda está passando por esse trecho aqui da Jauararaquara, onde encontrar avisos e sinalizações, respeite, tanto de dia quanto à noite, porque a obra é grande, é uma obra grandiosa, vocês estão vendo aí na imagem, milhões de reais sendo investidos aqui nesse trecho, para que você possa, muito em breve, ter conforto, qualidade na dirigibilidade e, principalmente, segurança, poder viajar com segurança, né Pipoca? Bom, Nen, eu fico muito contente que você que está fazendo a primeira matéria aqui da nossa Bocaina-Jaú, essa duplicação que todo mundo está esperando já isso aí, e ganhamos o primeiro. Primeiro, essa obra de Bocaina-Jaú, isso já está interligando Bocaina-Jaú, já na TVS, TVS não, SBT, desculpa, então Bocaina está ganhando uma bela obra, não só Bocaina, todo mundo que passa na cidade de Bocaina. Muitos brincam, brincando, né, quem está no centro do estado de São Paulo, eu vou vender o peixe, que Bocaina está no centro do estado de São Paulo, com uma obra dessa agora, quem vem para Bocaina já sabe que Bocaina-Jaú está duplicado, a via do calçado, que isso que o governador, o governador Alckmin falou isso, conseguimos, agora o governador Dória está conseguindo cumprir a promessa que ele fez no palácio para a gente agora aí, está aí, a nossa grande obra de Bocaina agora, uma das primeiras obras do meu mandato nos quatro meses. Está certo, é, começando o novo mandato, já cheio das obras, cheio da infraestrutura, e ó, pode escrever e pode salvar esse vídeo caso queira. Pessoal, todo esse transtorno de agora, depois vai virar um paraíso, eu garanto isso para vocês, porque passei, acompanhei, lembro bem, da duplicação da Jaú Bauru, aqui vai ser a mesma coisa, é progresso que vem para Bocaina, é progresso que vem para a região, é emprego gerado para a região, através de uma das maiores empresas do ramo, a Jaupave, que está fazendo esse serviço, aqui nesse trecho, da rodovia entre Jaú e Araraquara. Falei que tinha notícia boa, e ó, fica esperto, porque aqui na central da notícia, você está sempre muito bem informado, parabéns morador de Bocaina, parabéns prefeito de Bocaina, Pipoca, por ter conseguido começar as obras por aqui, e vamos em frente, progresso, trabalho, e saúde para todos nós. Tchau. Tchau.